Música Bem vindos a mais um vídeo de Renatal e mais um vídeo de receita E dessa vez é uma receita da minha família É uma sobremesa para você fazer na ceia, para você levar na ceia E arrasar corações, porque ela é maravilhosa Gente, é uma torta de limão com chocolate Que a minha mãe faz e assim, normalmente a gente come em ocasiões especiais Então no Natal é uma dessas ocasiões E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês fazerem também Porque ela é bem fácil, bem gostosa Então vamos logo para a receita E daqui a pouquinho eu volto para desenformar a torta com vocês Todos os ingredientes com todas as medidas estarão na descrição Começando pela massa Você vai colocar o trigo, o açúcar, o ovo e a manteiga derretida E também você vai colocar o fermento Lembrando que essa é uma receita de massa podre que a gente faz Mas eu sei que cada pessoa tem a sua Então fica à vontade aí para adaptar Você vai começar a mexer até que ela dê alguma liga E fique ali boa para você esticar Unte uma forma de fundo removível e comece a esticar a massa Não deixe ela nem muito fina, nem muito grossa E normalmente essa massa aí dá para forrar uma tigela grande como a minha Faça uns furinhos na massa E coloque para assar no forno de 180 graus por 15 minutos Aí a gente vai começar a fazer o primeiro recheio Como eu consigo controlar bem a temperatura do meu fogão Eu fiz direto na panela Mas você pode derreter o chocolate em banho-maria Ou aos pouquinhos no micro-ondas Depois dele derretido Você vai colocar o creme de leite e a manteiga E vai mexer até que tudo fique bem incorporado É a famosa ganache Depois da massa fria Você vai colocar esse primeiro recheio dentro dela Importante que a massa tem que estar fria, gente E vai colocar no congelador durante ali uns 20 minutos Que é para o chocolate ficar firminho O segundo recheio é super simples É uma lata ou caixinha de leite condensado Uma de creme de leite E suco de limão, aquele verdinho mesmo Eu sempre dou uma coadinha para não ficar nenhum bagacinho ali do limão Você vai ver que você começa a mexer E do nada ele já fica mais encorpado, mais cremoso Mistura bem E depois que você gelou este primeiro recheio Você vai colocar este segundo em cima É super simples Esse take ficou horrível Vocês não conseguiram ver nada Mas deu para entender Para decorar Coloque algumas raspinhas de limão por cima E leve para gelar aí No mínimo por 3 horas Antes de servir É super simples, gente Voltamos Estou aqui com a torta Já ficou na geladeira aí eu acho que umas 4 horas Agora a gente vai para a parte difícil Eu não tenho, gente, um prato bonito Então vai nessa forma que está aqui embaixo mesmo, tá? Que a torta já vai ser bonita Então primeiro você vai passando a faquinha assim Para dar aquela desgrudadinha Para, né? Na torta E se eu falar para vocês Que ela não fica desgrudando muito bem, não Mas assim Nunca é uma receita da Renata Se não dá algo errado, né? Acho que eu nunca fiz uma receita que deu tudo certo Ah, é melhor efeito do que perfeito É, meus caros Vamos lá Vamos na tortinha Quebrando Todas as bordinhas da torta Cai, né? Meu senhor Deu tudo errado Ai Bom Como vocês viram Aqui, ó Caiu Não sei porquê Porque eu untei certinho A minha mãe deve saber porquê Que isso aconteceu Ela vai escrever nos comentários aqui Vocês olham nos comentários Que minha mãe vai dizer Ah, Renata É que você não fez isso Ou você fez aquilo Enfim Vou cortar Acho que eu deixei muito Fininha a borda, eu acho Tá aí Outra coisa É que Quando a minha mãe faz A forma dela É um pouquinho menor Então a torta Ela fica mais alta A minha é maior Então já viu, né? E agora aquela parte difícil Que é comer Nossa, como eu amo essa torta Logo que você come Vem o azedinho do limão, né? Só que daí Vem o... Porque no chocolate não é amargo Mas é que perto do limão É amargo, né? Do chocolate Hum Vou filmar aqui com o celular Pra vocês verem Olha Essa camadinha Que gostosa E com essa maravilhosa torta A gente encerra Os nossos vídeos de receita Aqui no Renatal, né? No canal espero que tenham outras Mas no Renatal essa foi a última Receita da tortinha Da minha mamãe, hein? Que inclusive iremos comer nesse Natal Porque eu já pedi Pra ela fazer Obrigada por ter assistido até aqui, pessoal E até amanhã Em mais um vídeo de Renatão Tchau